Bora, filhão! Vou te levar de volta pra casa. O Duende Verde não vai mais te levar pra esses lugares amaldiçoados. Cuida do fogo, papai! Calma, filho, vai dar... Jesus nos salvou! Obrigado, Deus! Meu Deus! Papai! Ah, papai, eu caí! Cuidado, filho! Espera, me espera, rapaz! Vem cá! Aí, pronto, pronto, pronto! Papai, a gente está... O pacote de batata Pringles! Que desafio sensacional! Filho, nós conseguimos terminar aquilo que o Duende fez. Pra prender a gente. Agora nós temos que nos vingar daquele salafráriozinho. Ha, ha, ha! Com certeza, papai! Eu não gosto de vilãs e a gente vai acabar com ele! E sabe o que ele me disse? Ele disse que é o melhor motociclista da cidade. Então a gente vai ter que provar o contrário. A gente vai ter que pegar uma moto cada um e fazer manobras super radicais com as nossas super motocas. Bora, papai! Quem ele é ele pra falar que ele é o melhor? E eu somei! Ah! É. Ah, filho, às vezes o papai erra na moto também. Mas olha só, o papai consegue fazer umas manobras aqui, ó. Pega a visão. Caraca, papai! Você é sensacional! É, o papai é incrível. Eu vou pegar uma moto também. Pega, filho. Vamos começar as nossas manobras. E vamos nos mostrar para esfregar na cara do doente que a gente é melhor que ele. Play, 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 play. Ó, 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 ó. Uhul! Papai voou com a moto! Bebê-aranha também, hein, papai? Uhul! 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 Vamos subir no prédio. Vamos ver quem tem que poder subir no prédio. Uhul! 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 Ah! Eu varei o prédio! Ai! Cai! Varou o prédio? Eu consigo soltar em qualquer lugar, olha. Uhul! Eu sou pica, ó. Nossa! Eu sou mais pica que você, quer ver? Sério? Aham, vou subir aí onde você tá. A nossa, tá embaixo. Lógico. Olha lá! Uhul! Bebê-aranha em cima do prédio! Eu não tô te vendo, filho. Você conseguiu subir aí? Aham, eu escalei o banco e vim até aqui, papai. Então eu tô indo. Calma aqui. Uhul! 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 Ih! Olha só! Agora nós vamos ter que ir escalando por escalando. Vamos tentar subir no outro prédio. Uhul! Uhul! Agora vamos num prédio mais alto, filho. Uhul! 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 Bebê-aranha vai chegar aí também. Uhul! Uhul! Cara, é muito bom poder usar essa moto. Ah! Cadê você? Papai, tá chegando. Tá chegando devagar, filho? Uhul! Oxi! Uhul! Nossa, filho! Você tá conseguindo... Uhul! Você passou por ele! Eu passei, eu tô do outro lado. Deixa eu ver se eu chego no senhor. Uhul! Uhul! Boa! Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que pegar o impulso aqui. Tá vendo aquela piscina que tem lá no outro lado? Lá? Sim! A gente vai ter que pegar aqui. Exato. Tenta cair dentro dela. Bora? Vai embora! 3, 2, 1... Uhul! 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 Eita, não! É porque a manobra é muito difícil. Só quem tem anos de experiência, tipo o papai. Anos luz, papai! E aí? E agora? O próximo desafio? Filho, o papai perdoou o monto dele. Perdoou. Ai! E o que eu tenho a ver com ele? Tchau, filho! Ai! Ai, volta aqui! Perdeu! Filhão! Yeah! Família é tudo. Lembre-se sempre. Família é tudo, galera. Já vai deixando o seu joinha se você tá curtindo. Essa brincadeira é super aleatória aqui. Uhul! Ai, ai! Eu só não quero esbarrar com o Duende Verde pela cidade. Porque senão vai ter que ter toda uma batalha, uma fuga, uma perseguição. Nossa! Filho, você pegou a moto quebrada, filho! Por isso que ele se machucou, esse imbecil. Tá, deixa eu entrar aqui dentro pra ver se eu consigo fazer alguma manobra aqui. Hum, não tem nada aqui pra fazer de manobra. Ó, um banco, um banco, um banco, um banco, um banco. Uou! Eu consegui subir em cima desse estacionamento super aterrorizante. Que lugar estranho. Tá, mas eu acho que tá super tranquilo eu ficar aqui, né? Aqui. Uou! Uhul! Nossa, que moleza! Uhul! 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 Dudu! Aranha! Dudu, não! Doende Verde! Para o desafio de moto! Uhul! Uhul! Dudu, você nunca vai conseguir vencer o desafio de moto do Homem-Aranha! Vou sim, Homem-Aranha! Uhul! Ah, voltei pra dar um mega salto! Ele vai dar um mega salto lá de cima! Olha o que eu consigo fazer, Dudu! Vê se você consegue! O quê? Seu burro! Cadê? Aqui, ó! Eu consigo ir ali pra rua, ó! Cadê? Uhul! 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 Agora vai! Ah! Bruxa! Ah! Droga! Droga! Tá, agora caiu! Vamos agora atrás de mim! Meu Deus, vou te pegar! E eu vou pular aqui! Vamos ver se você consegue fazer isso que eu vou fazer! O que ele vai fazer? Ah! Meu Deus! Que burro! Tinha uma rampa do lado dele! Imbecil! Yeah! Deixa eu ver... Deixa eu dar aqui marcha ré! Caraca, o Dudu... O Dudu tá indeciso! Ah! Cadê ele? Tá em cima, é? Eu tô... Vou dar um salto agora pra aquele negócio ali, ó! Cadê você? Aqui, ó! Ah! Quase! Nossa, eu sou muito bom nisso! Uou! Olha o que eu fiz! Uou! Uhul! Uhul! Tô ele chegando! Se eu conseguir subir naquela tocha, eu vou virar o deus da moto! Calma! Eu vou subir primeiro! Não vai nada! Aqui! Eu vou subir! Calma! Calma! É difícil! É difícil controlar esse nitro, galera! Calma aqui! Uhul! 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 Ah! Quase! Ah! Consegui! Ah! Eu vou subir agora! Eu não consegui! Desculpa, tia! Tô bem! A gente não vai conseguir fazer isso! Eu vou! Não sei! Por favor! Me ajuda! Eu vou subir! Eu estou sendo ajudado por algo maior! Poder! Eu também tô conseguindo Não, ele tá conseguindo pelo mal Consegui O mal nunca venceu bem Yes, eu caí em pé e ele caiu ferrado Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa mensagem desse vídeo E o vídeo inteiro Até a próxima e tchau